Bruna, por que é tão importante eu tratar o meu fígado gorduroso? Por que é tão perigoso ter esteatose hepática, se é só um acúmulo de gordura no fígado? A primeira coisa é que se você tem gordura no fígado, você fez lá um ultrassom e mostrou esteatose hepática, isso mostra que o seu corpo não está conseguindo ter um metabolismo adequado, você está com algum problema associado à parte metabólica. Geralmente isso tem uma associação elevada com obesidade, né? Toda vez que a gente está com sobrepeso, a gente acumula gordura na região central, na barriga, no abdômen e também nas vísceras, né? E nos órgãos que estão dentro do abdômen e o fígado começa a sofrer. Isso faz com que o fígado não consiga desintoxicar bem o corpo, fazer todo o seu papel de detox, acumulando toxinas no seu corpo. Segunda coisa, ter esteatose hepática também nos mostra que as suas artérias do coração e do corpo inteiro estão sofrendo, porque assim como a gente deposita gordura no fígado, a gente também está depositando gordura nas paredes das artérias. E daí daqui a pouco você acaba tendo um infarto, um AVC, algum problema vascular grave. Outra coisa muito importante é que pessoas com esteatose hepática têm muito mais chance de ter diabetes e também hipertensão. Então com isso você aumenta ainda mais o risco de infarto, risco de AVC. E o perigo maior no futuro é essa esteatose hepática se converter numa cirrose hepática, né? Que é já um estado de falência do fígado, onde a pessoa já não consegue mais utilizar o fígado para as suas funções, de produção de proteínas, de limpeza do corpo, causando problemas como o acite, né? Que é o acúmulo de líquido, edemas pelo corpo, insuficiência cardíaca, problemas no coração relacionados à cirrose, hepatites agudas e crônicas associadas, né? Onde a pessoa fica bem amarelada, fica com a bilirrubina elevada, né? Aquele amarelão nos olhos, levando aí um estágio final, né? De morte. Se a pessoa não conseguir tratar isso a tempo, a pessoa pode morrer por conta da cirrose hepática. Gente, isso é um problema muito sério. Eu sempre tenho alertado vocês aqui sobre a questão alimentar. Se vocês forem ver, aqui tem um destaque sobre gordura no fígado. Tem também esse destaque aqui sobre fígado gorduroso, onde eu explico sobre alimentação. Todos esses meus conteúdos são realmente para alertar vocês e também ensinar vocês a se alimentarem melhor e evitar esse problema de esteatose hepática. Isso está muito associado ao sobrepeso, à má alimentação e corrigindo esses problemas. Se o fígado já não estiver em um estágio muito avançado, é possível, sim, reverter a esteatose hepática. Eu tenho pacientes que eu pego com esteatose grau 3 e eu consigo reverter, né? Para zero esteatose, zero problema. E a pessoa fica muito saudável e feliz pela mudança que fez na sua própria vida e no seu futuro.